Música Como é que é meus chapas, aqui o suspeito do costume Chubby, o gordinho, Chubby Bus Driver No episódio número 12 É incrível meus chapas Episódio Grim Dawn Com a nossa Cabalest Pets Build Episódio número 12 Yes, yes, yes indeed Bom, no último episódio Tínhamos feito as catacumbas Que tínhamos que atravessar a ponte próxima às cachoeiras gêmeas E entra na herdade Nós já conseguimos fazer as ruínas E já estamos do outro lado Para atravessar a tal ponte Meus chapas, precisamos de comida É o nosso main quest Aqui a Minova diz o que é que vocês precisam Eu preciso de notas 500 Vou fazer o não sei o que, não sei o que Vamos já pedir Ela já nos deu uma subquest Que é um sacrifício Encontre o estoque escondido de Isaac Em Wormeier Não sei se disse bem meus amigos Bom, não interessa Já estamos no nível 30 Nível S Que E vamos aqui fazer já um checkpoint Nível 30 Esse Que nos permite Ter aqui duas peçazinhas Que eu já reservei Estas duas peças Aquilo que nós precisamos ter é 248 de espírito Que não temos Ou 317 Meus amigos, nós temos que ter muito espírito É muita fruta É muita fruta É muita fruta Temos aqui uma Umas grandes luvas Umas grandes luvas Umas grandes luvas Umas grandes luvas que nós apanhamos aqui há bocadinho E mais outro E temos aqui uma medalha épica Sim senhor Bom, vamos embora Mais uma vez Muito obrigado por todo o apoio Espero que vocês estejam a gostar do conteúdo que eu estou a pôr no meu canal Eu estou aqui É para vocês fazer divertir Eu quero É que a malta Veja os meus vídeos Que aprenda alguma coisinha claro Que eu aprendo com certeza muito com vocês E Que goste dos jogos que eu estou a jogar Que eu estou a jogar brevemente Vou ter mais opções Com A aquisição Da xbox Não sei se é S Não sei se é S Se é X Porque é X meus amigos É o dobro do preço Mas também É uma consola De Uma consola nova geração Uma consola completamente brutal É a melhor consola do mercado E não está E não está Não está nem metade Com as suas capacidades em termos de jogos Eles ainda não sequer Conseguiram metade Tirar partido Da potência daquela malta Nós continuamos aqui Amarrar neles como vocês podem ver Com um pau nas costas toda a gente É zebras, é cabritos, é vacas, vai tudo Vamos lá Passarinhos e águias As águias para mim E eu todas com o cacete Não eu não Eu gosto muito das águias Águias animais A águia é um animal lindo 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 Bom Deixamos aqui Este coisinho para fazer Amigos Já sabem que eu Não gosto de deixar nada para trás Estão a ver o que é Se eu consigo descobrir Se aquilo é uma coisa importante Bom 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 Pedro Jorge Pedro Jorge Temos que sempre Sempre percorrer Toda a amplitude do mapa Sempre explorar Todo o mapa Porque nunca sabe O que é que nos espera Nunca sabe o que é que podemos encontrar Pode ter lá uma subquest Pode ter lá uma pessoa para falar Pode ter lá um monstro Um elite Que nos dê Boas peças Bom equipamento Por isso meus amigos Não facilitar Os mínimos sempre à frente Estas águias são safadas Mas parecem com trágico mesmo Nível 30 Isto agora é só zebras Tem sempre que fazer aqui uma coisa Amiga Então Vou expor aqui 3 pontos Porque eu quero chegar Aqui ao bónus Para os meus companheiros Mais um nível Já devo conseguir Mais dois níveis Que a gente consegue Num stand Mais dois níveis Que a gente consegue Num stand Eu não sou perfeito Eu estou aqui para aprender Vocês aprendem comigo Eu aprendo com certeza Com vocês Não se preocupem Vocês dizem Epa tu és muito gordo Epa eu emagreço Amigos Em vez de comer duas latas da tua Eu só como uma Pumba pumba Vamos ver os passarinhos Vai tudo com o cacete É impressionante Vamos embora Chubby Com a nossa Cabalest Pets build É respira 3 vezes lá para dentro Na piscina Sempre do Polo 4 O que é que se faz aí? Fruta? Já temos aqui uma cavernazinha Para trabalhar Amigos O que é tu? Estavas tão bem deitadinho Ao pé dos meus pés Estavas-me a a aquecer os pezinhos Como o cão é filho de padre Está sempre a rezar É Há cedo para rezar Há cedo para rezar Estas são só esqueletos Bom guia e tu? E os senhores estão a olhar para a gente Isto pô está bem pá O que é lá saber? O que é é comer e dormir Vida de cão é muito complicada Amigos É complicado e é cansativo É Nós mesmos Estão sendo para dormir É que come e dorme Come e dorme Come e dorme E vai à rua fazer os necessidades Come e dorme Faz a rua E vai à rua fazer os necessidades É uma vida Do cacete Meus chapas Bom eu já devia ter ido por ali Isto está a ver se não dá Isto está a ver se não dá Caminho Só tenho uma entrada Vamos já Para aqui falar com O Calderes 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 Vamos embora Então como é que é meu chapa? Você fez com o que nós pedimos Eu gosto disso Eu também gosto Pumba Missão concluída Velhas cicatrizes Há feito Uma subquest E dá-nos 4.500 de experiência Como podem ver já estamos a meio A meio, digo outra vez Do nível 30 E deu-nos agora Outro main Outra side quest Temos que matar o grande sacerdote Não vou dizer o nome Que é muuuito complicado Vocês depois começam-se a rir Pode ser Mas já matar aqui Acho que é o sacerdote Como já aqui Ah bem atrás com isto tudo Vagreinho Claro que é para não cansar E não magoar muito Vagreinho Espero que o vosso dia esteja a correr da melhor forma Meus amigos Com muita saúde Carinho E solidariedade Vamos dizer o outro Ou Catano Ou Camandro Ou Canegro O grande José Pedro Gomes Espetacular Um dos meus atores Favoritos Atores de revista E de Programas de comédia E peças de arte Eu acho que ele é mais peças de arte É, ele é mais peças de arte Ele não fez muitas revistas José Pedro Gomes Já? Oh rapariga meu Tu tens pouco andamento Esta rapariga não aguenta nada Meus amigos O que é isto? O que é isto? Isto não aguenta nada esta senhora Rapariga É lá este gajo é forte O que é isto? O que é isto? O que é este gajo? 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 Assim que Eu queria ver o nome dele Mas não consegui Já está morto Espetacular Não percebo Ora bem E vamos longe Já temos aqui esta linha A descida, descida ao tormento Que é o nosso side quest Vamos já 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 terminar Terminar, concluir meus amigos Vamos matar aqui um gato da boss para vocês verem como é que isto funciona Sem papel Homem que não tens hipótese, vá Cada vez que eu mando um veneno e vocês Vocês morrem logo todos iam por mais Chubby sempre ali a trabalhar O Chubby no jogo, mesmo a correr daquela forma não perde tempo Um burro 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 Estamos quase no nível 31 amigos Quase no nível 30 Perfeito O meu esqueleto Não se aguentar, tenho 4 esqueletos Comecei com 2 no principio do jogo Já vou com 4 Quer dizer, 2 mais 2 são 4 Tenho louco Espetacular Vamos lá Esta área grande Estou ouvindo muitos burros Ai malta mal disposta Está tudo a retar Um burro 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 um bur Está a correr, está bacana, não chapas. Matamos gajos tranquilos, tranquilamente com 3 níveis acima do nosso. Isso é logo um bom profissional. Quero dizer que a build está muito forte para a área em que nós estamos. Que é o que interessa. Também com este xericlo 150kg à minha frente. Chega neste. Chega a tetas. Uma, duas. Tem duas xuxas. Impressionante. Uma pumba nele. Outra vez? Oh rapariga não. Isto é só marlinhas. Marlinhas não parece. Fora. Mas já está lá isso, fachor. Está lá este escudo. Alí está. Vamos lá. Bom, parece que é agora que vamos matar o gancho. Amigos. Nível 31. Espetacular. 31 é o cabo dos trabalhos. É um grande 31. Já sou vete. 35 balas nos queijos. Até estão. Estão a ver ali um santuáriozinho arruinado meus amigos. Está. Está a ficar para cá. Lá está. Santuáriozinho. E volta ali tem um. Abre pois. Não é de abrir. Maltinho. E está aqui mesmo à nossa espera. O santuário. Vamos ter que matar duas ou três vagas. Já sabem como é que é. Este santuário tem o arvoreiro à volta. Precisamos de matar aqui os bichos todos. Até estará fácil para a gente. Vou colocar um barato isto. Um barato. Ah, pode. Os gays já graviram. Está bom ou não. Não chega? Uma asneia. E é só verdes, eu não vou ter, eu não vou conseguir, a minha até me admirava se levásses tudo. Perceba esta rapariga louca. São amarelas, amarelas não gosto. Quero as bardinhas, as bardinhas e as azuis e as roxas, as roxas são as legendárias amigo, épicas são as azuis. E já nos deu o ponto de devoção. Vamos já, 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 voltar aqui, ainda por cima. É o primeiro, é o último ponto de devoção deste... deste cajado do pastor e temos um bónus, ok, temos um bónus de habilidade, que é o chamado do pastor. Temos 25% de chance ao atacar, convoca os seus asseclas para acompanhar você na batalha. E temos um bónus para todos os nossos companheiros, mais de 60% para todos os danos, 10% de dano crítico e 50% para todos os danos de retaliação, ok. E quer dizer que ainda temos nível de experiência. Próximo nível, nível 2, eu tenho a impressão que isto, todos estes bónus, vai ser até o nível 20. Portanto, cada nível vai subindo, cada nível vai subindo as nossas capacidades ofensivas, defensivas e de damage. Ou seja, é só fruta da boa. Os nossos acetecas, como vocês já estão aqui a ver, 20% de chance ao atacar, é isto. Vamos ceder a brilho, ativação pacífica e os nossos acetecas. Os nossos acetecas estão aqui. Ou não, se calhar eu tenho a impressão que não é. Eu acho que vou trocar de poder. Vou trocar de poder, amigos. Eu tenho a impressão que para já temos aqui 3 pontinhos disponíveis para a gente. Preciso daqui de 1 dos meus escletos. Isto não vai dar nada. Vamos pôr aqui 2. 2 no Txébio. Txébio está a 2 pontos de ficar no máximo das suas capacidades. Temos mais um ponto disponível que tem que ser para o espírito. Daqui é o ponto de fusão outra vez. Vamos ver se isto está a dar experiência. 4.696. Isto não é muito. Vou mudar aqui para a bomba de veneno. Que eu utilizo mais do que a maldição de fragilidade. Que é uma passiva que está sempre. Está sempre aqui. Vamos lá ver. Vamos ver o nosso Txébio. Buft-rão. Quebra. Como é o controlo. O que é isso? O que é isso? Aqui é muito mal. Aqui é muito mal, amigos. Esta zona é grande. Eeeeh, maldinho. Bom, está quase tudo por corrido, vamos voltar para trás. Vamos aqui um grande cofre, um grande cúr, e umas linhas tomou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não podem ver, meus amigos, nem respiram. Ui, isto vai haver fruta, isto aqui é o boss. Olha aqui, estrelinha aqui, o grande sacerdote da D.B.I.Pronium. Eu não posso dizer aquele nome, vocês pensam saber. Está ele, magrinho. Eu nem o estou a ver. Como podem ver aqui os meus minions, os meus pets. Para dar conta do recado. Eu é só o meter aqui numa posição estratégica e comandar os meus pets. Pumba, pumba neles. Isto não tem as hipotes. Está por casa, está por casa. Ah, é isso aí. Mas o gajo já regenera sozinho. Ai 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 ai. Migos, isto não pode ser. Já estou percebendo. Está foste? Migos, eu já não estava aqui a perceber alguma coisa. O gajo já regenerava sozinho. Ah bem, já sabia. Bom, meus chapas, conseguimos mais uma subquest. Missão concluída descida ao tormento. 7500 de experiência. Vamos aqui abrir esta porta. Vamos chamar aqui mais coisas. Isto são poucos. Não me digam que ainda temos que matar mais alguém. Parece que sim. Mais fruta. Um gigante esqueleto. Não me digam que não é Jesus. Vamos lá agora, vamos lá. Um diviço que eu estou trazendo. Umする e-mails. Um discurso vai cair. Um... Um gigante vií com um minuto, ao invasco. Um gigante. Um gigante! Um gigante! Isto ainda não acabou amigos. Estamos quase no nível 32. Quase 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 no nível 32. Estamos já a lutar contra inimigos do nível 36. Temos como vocês podem ver Tranquilamente A passear Aqui nesta Área do jogo Chamada Grim Dawn Com a nossa Cabalest Pets Build É uma build Que Temos que utilizar e bem os nossos pets Vem a perceber Aceita achei Achei puxei Mais um boss Mais um elite Nível 38 E vejam só a facilidade como nós matamos o nível 38 Acabamos de subir para o nível 30 e bem meus amigos Não está logo não Não está logo Mais um boss Este é nível 39 Este já faz mossa Como vocês podem ver Já tem de vir aqui E meter um bocado bar E agora os meus pets vão A arrebentar Este Boss Mais um Isto é muito mal Isto é muito mal Não é útil Nível 39 Amigos Anjo Lord Matamos os gachos todos Temos aqui uma azul Vou ter que ir Vamos ter que ir num estante Digo outra vez num estante Ainda por cima Aqui não tenho portal Não temos portal Não temos portal aqui amigos Isto quer dizer que Isto quer dizer que Vamos fazer aqui Pumba Pumba Pimba Isto está de experiência Vamos puxar aqui isto Para ver se nos dá algum espaço No inventário No inventário Isto são amarelas Não presta Isto temos que aprender 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 Isto vai fora Isto já aprendi Isto já aprendemos Amigos Isto te presta Oh Então rapariga Uma armadura de torso Épica Não posso deixar para trás Desculpa lá Está maluca Na necessidade Parece que sim Estão quase todas as verdes Estão quase todas as verdes Estão quase todas as verdes Podes não podes Acabamos de matar 4 bosses Amigos Malta com nível 37 Mas já aqui muita magia à mistura Esta habilidade não está pronto Não está pronto Está bem Relaxa Malte esta área Que cacete Acabais a casa Espera Deixe acalma Esta na 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 Esta na 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 Esta na 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 Oh man Isto é um a desinflexo Toda vez passou a descansar 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 Lá está o shocker com ela Tanta coisa só há um tesourezito Tanta coisa só há um tesourezito Tanta coisa só há um tesourezito Já alcançamos o grau 3 do nosso chamado do castor Que é aquele ponto de dedução que nós tivemos Quando ativamos o último ponto de dedução Não sei se vocês se lembram Você está agora Nós temos encerrado Tantos e tempos Não temos encerrado Mas não devemos nos ativar Isso está é um tesourezito Não tem mais cheiro Vamos chegar aqui, para o outro lado, vamos chegar aqui, pulpa pulpa. Esta área é muito grande. Nível 37. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pumba, pumba. Pumba, 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 pumba. Pumba, pumba. Pumba, pumba. Tchau, tchau. Meus chapas, esta área é grande que mau cacete. Esta parte de partida que já fizemos. Isto deve estar quase a encontrar a saída. Ou então não. Ficamos aqui até as 4 da manhã. Tranquilo, tranquilo. Ui, mais um boss que me vê. Se eu não acerta, não era meu. 2. Passa. Fruta. 1. 1. 2. 2. 3. Isto tem falta já com o nível 30. Ui, ui. Meus chapas, isto já tem aqui alguma concorrência. 2. Meus amigos, o Chebby morreu. Um gajo não pode ganhar sempre. Bom, ficamos por aqui hoje. Vamos continuar no próximo episódio. Vamos lá. Bater no gajo. Vamos nos vingar. Temos aqui ainda o Precisamos de Comida. A nossa missão. A nossa missão principal. Ok. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por todo o apoio. Não percam o próximo episódio. Episódio número 13. Grim Dawn com a nossa coverlist. Pets. Bill. Muito obrigado e até amanhã.